Falando em poupar, moeda também é dinheiro, viu gente? Moeda também é dinheiro! Vamos lá, e às vezes ela faz muita falta ter pertinho da gente. Eu adoro moedinha. Tudo bom, Cláudia? Você tá bem, meu amor? Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. A gente adora os artesanatos da Cláudia porque ela traz tudo com cola. E eu adoro essa cola, já falei que ela tem que ser nossa patrocinadora, essa cola aí. Porque é tudo facinho de fazer, você consegue fazer na sua casa e tudo mais. A gente vai fazer um porta-moedas, é isso, Cláudia? Isso, um porta-moedas como esse daqui. Todos com esse princípio de modelinho, né? Olha que gracinha, gente! Eles são bem fofinhos, não precisa ter necessariamente a manta acrílica dentro, dá pra fazer sempre. Só tecido com tecido, Milha. Olha lá! Vamos mostrar aqui, por favor, olha que gracinha os porta-moedas que a gente vai fazer. Esse daqui é exatamente o que a gente vai fazer hoje, correto? É, a gente vai fazer com essa estampa que eu achei muito lindinha. Com essa estampa aqui, ó. Que amor! Mas se você quiser, pode fazer com jeans também. Com jeans fica super legal. Os meninos, né, ficam bem com jeans, tirando a florzinha, né? E olha esse aqui com as meia-pérolas também. Isso, também aplicada com a coca. Ofa! Então, quer dizer que uma liga no assunto como eu, vou conseguir ter um porta-moedas só meu. Olha só, né? Esses dias eu vou passar no pedágio, não tinha, gente. Eu não tinha um real comigo. Não tinha dinheiro, não tinha moeda, nada. Daí lá, pode dar um cheque. Gente, dá um cheque de dois reais, não tenho cheque também. Ela me deixou passar e pagar na volta. Mas se eu tivesse o meu porta-moedas, eu não ia ser louco. Eu não fico sem porta-moedas na bolsa. Vamos dar uma olhada na lista de materiais que você vai precisar pra fazer o porta-moedas junto com a Cláudia. Olha lá, facinho, hein? Dois retalhos de tecido. Pode ser até uma camiseta velha, se você quiser. Um zíper comum, meias-pérolas e cola universal. Anotou direitinho? Tira uma foto da TV aí. Você pode fazer e pode até vender, não pode não, Cláudinha? Pode, dá um lucro muito bacana porque os materiais são muito baratinhos, né? A gente precisa dessa tripinha aqui de tecido pra fazer o trabalho, um zíper pequenininho. Então é muito baratinho mesmo. E daí você pode fazer, usar sua criatividade, vender e ganhar um dinheirinho aí. Vamos começar, então. Vamos lá. Então, Mira, ó, eu trouxe um modelinho com a manta acrílica. Na lista eu não coloquei porque ele é opcional, não tem necessidade de ter. E aí, ó, todos esses aí, inclusive esse que tem a pérola, ó, ele não tem a manta acrílica. É só o tecidinho mesmo, tá? Isso. Esse tem que ele fica mais fofinho. Fica fofinho só. A manta também é baratinha, né? Muito baratinha. Eu pago R$3,00 um metrão da minha altura. É, é verdade. Enfim, ó. Então, pra gente começar, a gente vai fazer um sanduíche. Avesso do tecido virado pra cima. A manta acrílica, que tem que estar sempre com meio centímetro menor em todos os ladinhos, caso resolva usar. E a outra parte do tecido com o avesso virado para baixo. Então, um sanduíche. Um sanduíchinho, ó. Tá vendo? Facinho. Avesso com avesso, mantinha no meio. Isso. A gente vai usar a cola universal sempre. Ela cola super bem em todo tipo de tecido que tenha algodão. O que não tem algodão, ela funciona. Mas não pra você utilizar o tempo todo. Seria mais pra uma peça decorativa. E o legal é que a gente pode lavar ela, né? Pode lavar. Tranquilo. Só não pode pôr na máquina, né, pessoal? Mas vai. Ai, mas é tão bonitinho que você vai querer fazer um monte. Sujou, você joga fora e faz outro. Faz. Né? Então, a gente vai passar a cola só no tecido, encostando lá, ó, no tecido, na mesa. Vai esticando a cola e depois coloca o tecidinho lá em cima. Ela não passou na manta, gente. Ela passou tecido com tecido. A manta não é colada. Certo? Se fosse fazer sem a manta, o processo é o mesmo. A gente vai passar cola em toda a beiradinha, sem a manta lá dentro, esticar o tecidinho. Perfeito. Ele adere na hora, tá vendo, Miriam? A única coisa é que ele tá molhado, tá vendo? Sim, sim. Doze horas pra secagem final dele. Olha, tudo isso. Mas ele fica pronto. Preciso pôr algum pezinho em cima? É legal pôr um livro? Não, não precisa. Só isso aqui. Ela vai ficar dessa forma aqui, ó, depois que a gente colou toda ela em volta. Gente, vai ficar uma almofadinha, ó. Fica. Bem gostosinha, inclusive. Já tá dando cara de... Boa e boa, né? Depois disso, nas partes menores aqui, né? No comprimento, não. Não, mas aqui na lateral, a gente vai fazer uma bainha, ó. A gente vai dobrar meio centimetrozinho aqui, ó. Tá. Só é meio mesmo, ó. É aquele mesmo espacinho que você colou. Isso, mais ou menos isso. Né? Só nessas duas partes aqui, a gente vai fazer essa bainha. Nas duas partes menores, gente. Isso. Na lateral, não precisa. Tá. Tá? Então, a gente cola essa parte aqui, vai do outro lado, segura lá um pouquinho, né? Que ela vai grudar, tá? É que aqui a gente tem a pressa. Mas vira dos dois ladinhos, tchum, passa a colinha, pouquinha cola, tá? Não é muita cola, amiga, é pouca cola mesmo. Só mais suja, né? Um pouquinho o tecido, gente. Isso. E segura lá um pouquinho, ela já vai aderir. Aderiu aqui, ela vai ficar como essa outra aqui, que a gente já trouxe o passinho. Olha, Miriam, tá vendo? Tá, as duas partes coladinhas. Coladinhas, ó, gente. Tá vendo? A virazinha aqui, ó. É uma bainha, como diz as costureiras, né? É uma bainha sem linha. É uma bainha com cola. Joia. Depois disso, a gente vai aplicar no zíper. Esse zíper é um zíper comum. A gente sempre abre e ele fecha antes de usar, porque já aconteceu comigo de eu finalizar a peça e o zíper tá ingripado e não funcionar. Acontece. Fez isso, a gente vai passar a cola lá naquela bainha que a gente fez, bem lá na pontinha, no avesso, né? Certo. A gente vem no avesso, passa a cola e vai aplicar aqui em cima do zíper, deixando, Miriam, sempre um espacinho. Parte de cima do zíper, né? Parte de... Aqui no meio, ó. Ah, deixando um espacinho pra correr o zíper. Deixando um espacinho, ó. Tem que ter aqui, ó, pelo menos um milímetro, dois, que é pro carrinho do zíper correr. Perfeito. Vamos terminar no outro bloco? Vamos lá. Então tá, por enquanto, ó, gente, deixa eu mostrar aqui de pé, pra você ver o lado certinho que ela colocou do zíper aqui, tá vendo? Ó, bem certinho, bonitinho no meio, deixando esse espacinho aqui pro zíper correr. Se você colar aqui, grudadinho aqui, você não vai conseguir fazer com que ele corra, né? Então deixa esse espacinho aqui, ó, exatamente pra ele correr. Combinado? Então, ótimo. Daqui a pouco eu volto aqui. Eu vou ali com a Claudinha agora pra gente terminar nosso artesanato. Você guarda dinheiro, Claudinha? Você tem esse costume de fazer um porquinho, uma moedinha ali? Sim, meus filhos também têm. É. Eu vim tentando colecionar, né, assim, dólares, mas nunca funcionou. A gente gasta o que a gente quer colecionar, né? É, umas oncinhas, mas enfim, não rolou ainda. A oncinha tá bem lá na mata, né? O que tá rolando é só a moedinha mesmo, por enquanto. Então, mas moedinha lá em casa caiu no chão, pá, alguém já pisa em cima da minha. A gente tem lá em casa um quadraginho de, uma caixinha, né? E a gente vai colocando lá dentro as moedinhas, né? Então, quando precisa, é sempre bom pegar ou no carro, né? Uma hora sempre precisa, né? Pra pagar o pedágio, gente, ó, faça o que eu estou te falando. Não faça como a Mirafelizola, não. Deixa sempre pelo menos 10 reais na tua carteira. É, tem que ter. Porque andar zerado é perigoso, né? Você passa por apuro, não pode. Dentro do documento do carro sempre tem uma notinha lá. É, precisa. Uma emergência. Ai, que vergonha, gente, eu passando no pedágio sem pagar, mas tudo bem. Ai, a menina tá me assistindo e falou, ó lá, ela passou no pedágio. Mas eu paguei na volta, gente, eu fui bem honesta. Ó, dica legal pra você começar a guardar as moedinhas é fazer esse porta-moeda. A gente começou no outro bloco, se você perdeu, você vai lá no nosso portal, sbtinterior.com, pra você rever. Onde que a gente parou? Então, a gente parou aqui no zíper, né? A gente colou ele de um lado. Agora é só colar do outro da mesma forma. Passa a cola aqui naquela dobrinha que a gente fez, e cola lá em cima, respeitando sempre aquele espacinho do zíper, né? Ele vai ficar dessa forma aqui. Depois que a gente chegou nisso... Já ficou com cara, né? De porta-moeda. Aqui, se você... A gente vai usar ele dessa forma. Se você fizer ele maiorzinho e usar desse jeito aqui, ó, ele vira um estojo. Um estojo. Um estojinho. Se ele for mais compridinho um pouco, vira um estojinho. Chegando nessa fase, a gente vai abrir com todo cuidado o zíper. Vai virar a peça do avesso, colocá-la de novo zíper com zíper, ajeita dos ladinhos, olha. E vamos passar cola aqui nessa lateral, ó. Então, a gente começa aqui onde tá o carrinho do zíper, levanta... Pra fechar as laterais, gente. Pra fechar as laterais, ó. Não precisa muita cola, porém tem que ter uma quantidadezinha lá o suficiente pra colar esse cantinho aqui. Apertou ali, cola, faz esse procedimento dos dois ladinhos, né? Muito legal. Depois que a gente colou dos dois ladinhos, mira, isso aqui é o pulo do gato, ó. A gente passa a cola... E eu ia te perguntar, o que você vai fazer com esse resto de zíper aí? A gente vai colar. Deixa eu cortar? Não, né? Não, não corta. Esse pedacinho aqui é importante pra dar o acabamento lá dentro. Então, a gente passa a cola... Ela tá do avesso, hein, gente? Tá do avesso ainda, ó. Passa a cola aqui no zíper e a gente puxa ele pra baixo, ó. Ó, engata ele aqui na lateralzinha, ó. Pegou, ó. Esse é o pulinho do gato. É o pulinho do gato. Vamos dizer que é a parte mais difícil de todo. Ó o gato pulando aí. Adoro esse gato. Ó, ele tem que ficar assim, arredondadinho. Por causa dele, vai fazer esse biquinho? É isso? É, pra depois que a gente desvirar, ele ficar certinho. Isso. Ó o biquinho. Ó, vai ficar dessa forma aqui, mira, ó. Depois que tiver coladinho dos dois lados, ó, ele fica dessa forma aqui, ó. Ah, que bonitinho. Arredondadinho aqui e aqui, ó. Isso aqui é o avesso ainda, né? Ele dá todo esse acampamento, né? Ele dá, sim. Depois que chegou nisso, e gente, deixa sempre o zíper aberto quando faz isso, a gente vai desvirar. Depois que dá um tempinho pra secar e a gente desvira. Quando ele tá sem a manta acrílica aqui dentro, fica até mais fácil pra virar. A gente vira e ajeita os cantinhos lá embaixo da peça. Ajeita aqui em cima, ó. Ó, onde tem o zíper. Ai, que bonitinho, né, gente? Não fica, mira? Ai, uma gracinha. Então, ó, aquele zíper que ficou ali, viradinho, ele dá esse acabamento aqui, ó. A gente vai empurrando, ó, até o zíper sair ali fora, ó. Tá. Tá vendo? Pronto, ó. Desse lado ele já tá certinho e do outro também, ó. Ah, não. Ajeita lá no fundo. E essa daqui que você fez com jeans, ó, porque daí é o que a gente diz sempre, vai aí a sua criatividade, né? Essa aqui, que é com jeans, você só mudou que você fez o jeans. É isso, eu fiz tipo estojinho, né, em vez de eu puxar o zíper todo aqui pra cima. E isso aqui é o final da barra da calça. Tá. Olha que máximo. Eu esqueci o nome disso aí. É, também não sei. E aqui, Mira, a gente fez uma gracinha aqui com um pedacinho de tecido. Ó, é um pedacinho como esse aqui, ó, que eu fiz também uma barrinha, passei cola, colei ele aqui pra dentro e pro outro lado também. E ele ficou assim, ó, essa tirinha aqui. Tá. Nessa tirinha, eu coloquei ela lá dentro da argolinha que o próprio zíper já tem, ó. Enfiei ela aqui dentro. Olha. E coloquei uma... É, exatamente isso daí. E coloquei uma moedinha, uma moedinha não, uma florzinha. Ó, chegou lá no finalzinho. Tudo com a cola, ó. Ai, você nunca puxosa, Cláudia. A gente cola aqui as pontinhas da tirinha. Tá. E depois cola uma moedinha, uma florzinha, né? Aqui eu tenho a florzinha de uma pontinha, ó. E colei aqui. Mas pode ser qualquer outro. Pode ser um cordãozinho mesmo. Pode ser aquele tassel que agora tá na moda, né? Aquela franjinha que fica bonitinha também. Pode ser aquele pompom que a gente ensinou, sabe? Um pompomzinho que a gente ensinou aqui. Depois você pode procurar lá no portal. A gente se não pompom é muito facinho, gente. Você pode colocar. Ou cola as perolazinhas assim, ó. Então, isso. Se quiser pode pegar a pedrinha e colar ali com a própria cola. Essa cola também segura, ó. Por exemplo, eu posso pegar um tecido liso. Aqui, ó. Mais ou menos isso que eu queria falar, ó. Um tecido liso e fazer uma gracinha. Isso aqui é uma florzinha de tecidinho, ó. Que um dia eu vim aqui ensinar a fazer aqui facinho. Bonitinho. E colei a perolazinha em cima. Essa cola também cola super bem. Por quando você venderia uma dessa daqui, vai? Mais ou menos, Cláudia? Ó, se for a jeans pequenininha, dá pra vender por uns 8, até 10 reais, né? 10 reais, né, gente? Por aí. Essa aqui tem as pedrinhas, 20 reais, minha aluna vende. 20 reais. E você gasta quanto pra fazer? Ai, gente, 2 reais. Exagerando. Nem isso às vezes, gente. Nem isso. Cláudia, amei. Muito obrigada. A gente vai fazer. Importa mais. Ó, você em casa, o que você fizer na tua casa que você aprendeu aqui no SBT em você, você manda pra gente que a gente vai colocando no ar. Legal, né? Obrigada, viu? Mas fica aqui com a gente pra você dar uma olhadinha mais um beijo. Na minha expertise. Ah, eu vi. Você foi muito bem. Eu queria jogar bem, assim, de salto e tudo. De salto e tudo. Sem perder a classe. Sim, não. Até aí. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.